O Coral da Bahia O Coral da Bahia O Coral da Bahia Toda noite, todo dia Me batendo pouco a pouco Covardia Que me deixa quase louco Como arrancar de mim A sedução do seu olhar Seu jeito mais gostoso De me amar Como te evitar? Não sei Se tudo agora é solidão E eu preciso desse amor No coração Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer pôr lá no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Sai fora e me deixa agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar E como arrancar de mim A sedução do seu olhar Seu jeito mais gostoso de me amar E como te evitar, não sei Se tudo agora é solidão Eu preciso desse amor no coração Saudade, desculpe mas eu não te aceito Você quer morar no meu peito E de qualquer jeito me fazer chorar Saudade, sai fora e me deixe agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Saudade, desculpe mas eu não te aceito Você quer morar no meu peito E de qualquer jeito me fazer chorar Saudade, sai fora e me deixe agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Como esquecer de você Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingos de verão Ou chuva de verbo Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas caindo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Sem amor ou só paixão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Será que é pra sempre Será que é eterno Será que é eterno Pingos de verão Ou chuva de verbo Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Sem amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Sem amor ou só paixão Paixão, se não é uma ilusão, se é amor ou só paixão. Não precisa me dizer o que já sei, não precisa me olhar desta maneira. Vou passar por tudo que eu já passei, e o que passei não foi de brincadeira. Não precisa me dizer o que fazer, e nem mostrar onde é a porta de saída. Se eu mereço ou não mereço ter você, eu sei bem o que é melhor, pra minha vida. Cala a boca, fique quieta, não diz nada que é melhor. As palavras e conselhos, todas elas sei de cor. Não me peça um abraço, nem um beijo de amigo. Se eu chorar por esse amor, choro comigo. Tudo que eu te fiz sorrir, você me faz chorar. É sempre assim, amar é sofrer. E mais uma vez, vou ter que te esquecer. Cala a boca, fique quieta, não diz nada que é melhor. As palavras e conselhos, todas elas sei de cor. Não me peça um abraço, nem um beijo de amigo. Se eu chorar por esse amor, choro comigo. É sempre assim, amar é sofrer. Tudo que eu te fiz sorrir, você me faz chorar. É sempre assim, amar é sofrer. E mais uma vez, vou ter que te esquecer. É sempre assim, não vai mudar. Tudo que eu te fiz sorrir, você me faz chorar. É sempre assim, amar é sofrer. E mais uma vez, vou ter que te esquecer. Mais uma vez, vou te esquecer. Canto, de vez em quando eu canto, pra esquecer o quanto. Você já me fez chorar um dia. Bate, uma revolta bate. Você fez por maldade, por a covardia. E nada faz doer. Tanto assim, não tem motivos pra você me desprezar. Me faz compreender. Sua falta, por razões que não dá pra aceitar. Eu tinha planejado, rua e mar. Com tudo preparado, pra te agradar. O melhor vim, lugar perfeito. Fiz tudo do seu jeito. Era pra ser como a primeira vez. Aquele amor gostoso. Aquele amor gostoso que a gente fez. Mais uma mensagem no meu celular. De se hoje não dá. De se hoje não dá. E nada faz doer. E nada faz doer. Tanto assim. 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 Ah, ah, ah Eu juro que não quero mais Os sonhos que ficou pra trás Das vezes que eu tentei trocar você Eu não sabia mais de mim Que ia terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer Medo de sofrer Eu não quero mais lembrar Desse desejo que me afasta de você Seu amor me faz livrar Dessa mentira que eu preciso esquecer Por favor não deixe eu me afastar da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Juro que eu não quero mais Os sonhos que ficou pra trás Das vezes que eu tentei trocar você Eu não sabia mais de mim Que ia terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer O medo de sofrer Eu não quero mais lembrar Desse desejo que me afasta de você Seu amor me faz livrar Dessa mentira Que eu preciso esquecer Por favor não deixe eu me afastar da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Por favor não deixe eu me afastar da sua vida Por favor não deixe eu me afastar da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Eu não quero te perder Porque eu tenho الله Na solidão a gente pode enlouquecer Por favor não deixe eu ser Isso tudo so Hoş protesting Em assistir Não quero te receber Uma ava Uma faz Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Feito uma criança Quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim Deus, nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim, Deus, nunca amei ninguém Assim, paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Assim, Deus, nunca amei ninguém Assim, paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama 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 Eu vivo namorando o seu sorriso E chora toda vez que ama É amor Tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor É amor Essa vontade de te ver De te abraçar e te amar Mais uma vez Por amor Por amor Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor Quase morri de solidão Quando eu tentei tirar você Do coração Do coração Me senti sozinho Tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo Tive tanto medo Tive tanto medo De sofrer e te perder Felicidade Que saudade de você Seu amor É o meu raio de sol Minha luz Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor É tudo que eu quero ver Dói demais Te perder Vem me tirar Essa saudade Que bate A minha vida Ah 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 Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo, de sofrer e te perder Felicidade, que saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida Você não acredita Não bota fé do vida Não bota fé do vida Mas eu te dou razão Enquanto me amava Eu sempre abusava do seu coração Mas hoje é diferente Mudei completamente E me reconstruir Não sou o mesmo cara Talvez igual por fora Por dentro é outra história Eu estou aqui Eu sou um novo cara E nada se compara com o cara que eu fui Mudei Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar Voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou, mas aprendeu De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu Mas hoje é diferente Mudei completamente E me reconstruir Não sou o mesmo cara Talvez igual por fora Por dentro é outra história Eu estou aqui Eu sou um novo cara E nada se compara Com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar E voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou, mas aprendeu De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu Eu sou um novo cara E nada se compara Com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar E voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou, mas aprendeu De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu Esse cara sou eu O tempo é o pai das horas As horas dos segundos Eu já nem tenho tempo Eu já nem tenho tempo Preciso do seu mundo Preciso de você De novo Comigo Comigo É, é A noite é mãe da lua A lua da saudade Só seu amor clareia A minha felicidade E nós não somos mais meninos Já passamos da idade Já passamos da idade Eu sou o mesmo homem Que um dia te amou E não sou mais o mesmo homem Que te enganou Você ter me deixado Foi uma grande lição Eu não suporto mais Ter que dormir com a solidão E ter que acordar Sonhando Sonhando Com o seu perdão Perdoa Perdoa E joga fora Todas suas mágoas E volta de uma vez Pra nossa casa Eu não mereço mais O seu castigo Perdoa Perdoa esse cara Que te ama E para de uma vez Com esse drama E volta de uma vez Fica comigo Você ter me deixado Foi uma grande lição Eu não suporto mais Ter que dormir com a solidão E ter que acordar Sonhando Com o seu perdão Perdoa E joga fora Todas suas mágoas E volta de uma vez Pra nossa casa Eu não mereço mais O seu castigo Perdoa 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 esse cara Que te ama E para de uma vez Com esse drama E volta de uma vez Fica comigo Perdoa Perdoa E joga fora Todas suas mágoas E volta de uma vez Pra nossa casa Eu não mereço Eu não mereço mais O seu castigo Perdoa 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 esse cara Que te ama E para de uma vez Com esse drama E volta de uma vez Fica comigo Fica comigo Fica comigo Vai Eu te amo Fica comigo Vai Porque eu te amo Te amo Já mudou a cor dos seus cabelos Nem me fala Nem me fala dos seus sonhos Não me conta mais segredos Não divide mais seus medos Nem ao menos diz boa noite Nem me chama pra deitar Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando Entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando Entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Porque a vida assim Já virou solidão Já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais Eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Vendo a nossa paixão Fugir do coração Não importa quem foi Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais Eu querendo te amar E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração 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 Eu venho aqui falar dessa canção E os sentimentos vem do coração Olhando em seus olhos eu quero dizer meu amor Eu amo você, eu estou aqui, é tudo para mim Quero com você ficar Pra dizer que eu sempre quero estar com você E eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre E eu venho aqui falar dessa canção E os sentimentos vem do coração Olhando em seus olhos eu quero dizer meu amor Eu amo você, eu estou aqui, é tudo para mim Quero com você Fica louco pra dizer que eu sempre quero estar com você E eu te amo, sempre vou te amar Quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Quero ter você, eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre E aqui vai meu abraço A galera de Surubi Galera de Santa Cecília da minha Paraíba Meu parceiro é o tio C10 O moral da minha Paraíba, menino Vem com a Edna e Silva Oh boyzinho E essa música é da minha autoria O nome dela é Bagaçando o troço Vamos embora, menino Galera de Surubi O grave tá batendo com o paredão ligado O bagaçando o troço, ninguém fica parado O grave tá batendo com o paredão ligado O bagaçando o troço, ninguém fica parado Só o bagaçando o troço, o bagaçando o troço As novinhas vem descendo, vem bagaçando o troço O bagaçando o troço, o bagaçando o troço As novinhas vem descendo, só bagaçando o troço Eu tô na bagaceira, nesse swingado, galera da zoeira, vem bagaçando o troço Eu tô na bagaceira, nesse swingado, galera da zoeira, só bagaçando o troço Bagaçando o troço, bagaçando o troço, as novinhas vai descendo Só bagaçando o troço, vem bagaçando o troço, bagaçando o troço, as novinhas vai descendo Vem bagaçando o troço, olha o piseiro, seu menino, é dele Silva, ô boyzinho Diretamente em casinhas, Pernambuco, menino Cuidado meu amigo, preste muita atenção, vem bagaçando o troço, com o boyzinho swingão Cuidado meu amigo, preste muita atenção, vem bagaçando o troço, com o boyzinho swingão Vou bagaçando o troço, bagaçando o troço, as novinhas vai descendo Vem bagaçando o troço, só bagaçando o troço, bagaçando o troço, as novinhas vai descendo Tô bagaçando o troço É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Fiquei sabendo da sua mania, se apaixona fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço Eu só te largo o aço, depois é tchau, bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender Fiquei sabendo da sua mania, se apaixona fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço Eu só te largo o aço, depois é tchau, bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Fiquei sabendo da sua mania, se apaixonou Fiquei sabendo da sua mania, se apaixonou Que tu vai se arrepender Fiquei sabendo da sua mania, se apaixonou Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço Eu só te largo o aço, depois é tchau, bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou